I, A, E, Cê sou idiota? É claro que eu sou! Que demais! Que bosta, meu Deus! Seja bem-vindo para mais um videozinho aqui do meu canal Preola Games, desde já se você não é inscrito, meu brother, você tá perdendo seu tempo, meu parceiro, vem fazer parte da nossa família. Se inscreve aqui, ó, é rapidinho, não tem custo, não tem nada, dessa vez eu não fiquei tão ofegante porque foi mais de boa, mas vocês gostaram da entrada, não foi? Não! Ah, moleque! Mas sem ficar muito enrolando, sem ficar falando muito, roda a vinheta e bora pro videão! Pra quem não acompanhou os outros vídeos aqui do canal, os outros episódios dessa série, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Então prestem só aqui nos cards, vou deixar o card aqui em cima da playlist inteira do jogo pra vocês estarem vendo também, tá bom? Então antes de você assistir esse episódio, recomendo que você assista o primeiro, segundo, terceiro, se não me engano esse vai ser o quarto ou quinto, tá? No título aí vocês vão ver, mas o card vai estar aqui em cima, se vocês quiserem ver os próximos, os vídeos anteriores pra vocês ficarem me conectado, tá? Fechou? Então, bora pro vídeo! Bom, vamos lá! O Lu! Eita priola, matou com uma pedra, o bicho é bruto, calma, 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 volta! Ih, rapaz! Vou ter que matar isso também! Deixei nem terminar de falar, filho, o bagulho é bruto! Foi de base, calma aí, deixa eu ver aqui o corpo desse maluco Mano, faz tanto tempo, tanto tempo que eu não jogo, que eu nem lembro muito das coisas, desses comandos aí Tá Tem flecha aqui, tem flecha aqui Pega aí Deixa eu lembrar É o C que abaixa? Tá, depois eu descubro Como é que faz esse negócio que eu não lembro de nada Pra mim, a colocabilidade nela É a que dá fogueira, é a fogueira eu lembro, tá? Uma das habilidades que a gente tem disponíveis Caçadora, eu prefiro o combatente Isso aqui Menos dano na explosão É... Incapacite os inimigos sem... Peraí que eu vou espirrar Aita bexiga Incapacite os inimigos sem armadura durante a esquiva Botão F Tá, isso aqui é o quê? Inimigos mortos de forma furtiva serão saqueados automa... Ah, isso aqui é bom, cara Tá, tá bom Tá, chega Vamo lá Pra onde a gente tem que ir? Essa bosta de lugar não tem mapa Pra cá Melhores... Melhores planos Escondam-se O loot contra os soldados da Trindade Pra caverna Ih, vai ter Flecha venenosa Aperte o botão do meio Enquanto mira para disparar Tá Ah, tem que pegar o Cocomelo Eita, 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 eita Volta, 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 volta Avisem a todos Os nativos colocaram armadilhas na clareira Eles devem estar contando pra nossa presença Calma com o seu matéria daqui Eles não estavam fugindo Isso foi uma manobra Morreu? Mano, o que é isso? O cara tá pedurado aqui, doido Tá, e pra pilhar Rapaz, você tá bem aí em cima? Eu acho que ele tá muito bem não, né? Quer uma ajuda aí? Não! Ah, não quer? Então tá bom Falou nada Mano, eu não lembro como essa anã tá baixa, velho Abaixa aí, Lara Oxi Tu é ouvindo coisa Ah, ela baixou Cadê, cadê, cadê? Vamos esconder aqui, ficando sem a gente habitar Bora, 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 bora Passa por aqui, pelo cantinho Tá, deixa eu ver Ó Temos um ali Outro aqui Tá Vamos ver quem a gente pega primeiro Putz, mano Esse cara entrar aqui no mato e ferrou, velho Passa, 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 passa Tem alguém aí? Oh, os cara vai ver, mano Os cara não viu, meu Deus, mano Não, não é possível um bagulho desse, não, cara Deixa eu ver se consigo dar uma volta ali por trás Olha o cara Tem alguém aí? Como se eu fosse responder Não, eu tô aqui, senhor Vem aqui, mata eu aqui Doença na cabeça mesmo, viu? Tá Se eu matar aquele ali O outro não vai nem perceber O outro tá tão interessado no bagulho ali Então acho que eu vou dar uma flechada no de trás Opa Que ataque? Que ataque você falou aí? Que eu não vi ataque nenhum, não Vocês viram? Nunca nem vi Fui de vala, meu amigo Ai Ai, demônio Sai Errou Oh, caramba, cara Tomei um tiro, doido Tirando os peitão Eu quero o revólver dele Eu quero o revólver Cadê o cara do revólver? Oh, louco, morreu aonde? Sei lá Foi pulindo Oh, Ubisoft Pega a arma, Lara Sua burra Calma, eu peguei a arma aqui Ah, Lara não pega a arma Não, ela é prefe... Não, beleza Tá Mire o botão esquerdo E arremesse Segure-se para assaltar Eu não entendi o que você fez Ah, mas eu vou levar a gasosa aqui Vai que precisa, né Eu não entendi Mas beleza Vamos correndo Vamos correndo que o tempo é curto, minha Lara Que bagulho aqui Ainda mesmo Estamos nos equipando Eu estava no primeiro voo para a Sibéria Com o objetivo de tomar uma antiga base soviética Agora mais soldados chegam a cada minuto O Constantin falou aos novos recrutas E eu fiquei de longe observando Adoro ouvir o falar Nunca perde a graça Eu nunca fui muito de acreditar Mas antes eram só palavras Isso é diferente É a verdade Nós somos todos homens quebrados E a trindade está nos fazendo inteiros novamente Nos dando propósito Um novo mundo nos aguarda Mesmo aqueles que não acreditam Têm um papel a desempenhar Ok, né O cara demora um mês Para fazer as pausas de vírgula Você quase fala Não, acabou o áudio Aí a anta volta a falar Depois de um mês Esses jogos Se esprela Nesses jogos Pelo amor de Deus Mano, o que eu tenho que fazer aqui, hein Oh, foi Mas é para cá mesmo que eu tenho que vir É, tá certo Mano, só falta aquele urso voltar, velho Que música é essa? Por que essa música? Mano, vai dar merda Eu falei que ia dar merda? Eu disse que aquele urso ia voltar É melhor ir Derrote o... Quê? Eu vou lutar contra o urso aqui? Ué, achei que ele ia vir, pô Consegui subir aqui? Sua desgraçada Sabe aí, preola O urso tá vindo Não é pra você soltar, não Eu vou ter que entrar aí dentro De verdade, de coração Aqui é muito apertado pra lutar Melhor atraí-lo pra fora Mano, por que você ia matar o urso? Deixa ele lá dentro Ah, meu Deus Misericórdia Misericórdia, Jesus Cristo Jesus Cristo Como eu mato isso? Como que eu mato isso? Mano, eu vou morrer, cara Mano, como que você ganha de um urso, velho? Como? Diz pra mim Como que você ganha de um urso? Mano, esse bicho vai me matar, velho Mano, eu vou morrer, velho Mano, eu vou morrer, velho Mano, eu vou morrer, velho Ô, desgrama Matei, matei Mano, que batalha frenética Tomou uma paz de tapa do bicho também Se fosse na vida real Eu tava de base Tá bom, né? Ai, meu coração, preola Mano, foi quantas flashes? Fomos umas 12, 13 flashes Pra matar esse bicho Tá bom, minha filha Você não vai comer o bicho, não É só a pele Tá Isso muda o que na minha vida? Assim, só pra me entender Tá, matei o urso E agora? Tem que entrar lá? Será? Bom, vamos entrar lá, né? Vamos lá, harinha O mais difícil já foi Quero matar o bichão Ó, tem cucumela aqui Pra ficar loucão Mano, que tenha só um Pelo amor de Deus O que que esse bicho É, eu ia perguntar O que ele tá fazendo Mas precisa nem Né? Precisa nem falar muito O que ele tá fazendo, não Boa Peça de pist... Então vamos ter a arma Gosto Arromba caixas fortes Para revelar peças de armas E ferramentas Para melhoria Para melhoria Melhorias Colete todas as peças Para desbloquear o acampamento Para desbloquear elas No acampamento Aqui da fábrica Aqui eu tô ligado Vamos lá Apertando Vamos Quebra, quebra Bagulho Aí Deixa eu ver se aqui Não tem mais nada Deixa eu ver Ó, tem um bagulho aqui Você não vai pegar não? Mano, pior que a Alaremonga Né? Ô, Jesus Tem que andar devagar Amém, né filha? O profeta e seus seguidores Têm viajado na calada da noite Por uma trilha torta Pelas fronteiras do Império Oriental Eu não sei pra onde eles vão E suspeito que eles também não saibam Mas eles sabem que nós não pararemos Ô, gente Se vocês quiserem ler esse bagulho aí Vocês pausam e vê Eu não tenho um passeio Pra ficar olhando esses negócios aí, não Não tem... O cara é muito lento pra ler Tá, deixa eu ver aqui Aqui Tem um negócio aqui que eu vi Acabou? Acabou Vamos lá Siga o caminho mongol E procure sinais da cidade perdida Bom Se tinha um lujo daquele A chance de ter outro Branco É muito alto E a gente vai o que? Se lascar Aí, vamos lá Tem que pular? É isso mesmo? Então bora Eu nem vi se tinha nada Bom Aparentemente ela tá agachando automático, né? Eita Prilha Mas não Merda Isso vai ser bem gelado Mas não me diga, galerinha Vamos lá Não, não Filha Calma Deixa eu pegar um negócio só Uma ponta de flecha Entalhada em urso Parece ter origem mongol Mano, por que o nome dos caras é mongol, velho? Não faz sentido Tá, tá Não quero saber disso aqui, mas não E lá E lá vamos nós Sobe, sobe Eita Que tá travando tudo O PC Explode não, preula Qual lugar que eu vou? Mano, deve ter alguma coisa pra cá Sobe Uma paisa Uma espécie de passaporte O dono disso tinha autoridade pra falar pelo império mongol Pra mim é um relógio isso Ela ia falar mais alguma coisa, mas eu cortei Foi mal, Lara Profecia linguística aumentada Tá bom Uh Um ditibum Tem que segurar o botão, né? Tinha alguém aqui Fugueira acesa Ou não, era só eu mesmo Dane-se, né? Falou que eu podia ver no inventário Munição Equipamentos, né? Posso criar Deixa eu ver O que é isso aqui? Aljava de caçador Aumenta a capacidade de transportar Todos os tipos de flecha Não tenho nada disso aqui ainda, não O tipo de munição Sei lá o que é isso aí Tá Ih, mano Negócio de pular Eu odeio esses bagulhos de pular Mas vamos lá Uma galé de guerra bizantina Como isso vai parar aqui embaixo? Também não sei, minha filha A pergunta não é Como foi parar ali embaixo A pergunta é Como que ficou pendurado? Lembrei do E Eu tinha esquecido do E Não ia me lascar Que o E Ela gruda na parede Ih, minha filha Corre assim não Subiu Subiu Hum É Mongol Mas eles passaram por aqui Mongol é teu pai Eu devo Estar perto da cidade perdida Por que que tá Mano, eu vou parar Não sei por que eu pulei aqui Mas é curioso, né Deve ter algo lá em cima Acho que aquela passagem Era mais segura, né Sei lá Sobe, Larinha Vamos na calma, filha Boa Acho que vou ter que ficar apertando, né É Ah, era pra me pular lá do outro lado Vai gritar com uma cara de que vai cair Será que eu sou meio nóia? Nem um pouquinho, né Vamos Eita que eu cuspi agora Dane-se Ai, eu não vou falar nada não O Maria Dula está preso Não vou ler Se você quiser vocês pausam e lê esse treco aí Não quero ler isso aí não Será que eu posso voltar por aqui? Não faria sentido, né Pula lá Pronto Pula lá Pior que eu nem lembro de onde eu vim, cara Ah, é pra caça, ó Ai, meu Deus Eu sou uma anta mesmo, viu Rapidão, Larinha Pula, ela corre rápido pra caramba, velho É o flash Tá, deixa eu pegar isso aqui primeiro Um broche bizantino Os detalhes em esmalte são lindos Tá Aquele broche vai pra onde? Bishpawry ou seu relógio, velho Tá mandando eu ir pra cá Então vamos Vamos subir primeiro Pra ver o que tem em cima Acho que já era pra acontecer isso, né Ou não Ou eu tô voltando Sei lá, mano O jogo é mó confuso Subiu, gente Se eu coçar meu nariz aqui, peraí Ah Tá, mas aí Como que eu vou chegar daquele lado também, né Por que ela não sobe? Dá pra descer? Que morte bosta foi essa aí? Que morte, que morte merda O bagulho tem 2 metros de altura só e ela cai E o jogo crash Eu não vi isso aí, não O jogo não crashou, não Mas, gente É isso aí Essa merda finalizou do jeito que não era pra finalizar Me perdoe, me desculpe, mas Próximo vídeo aí Eu vou estar trazendo a próxima continuação Pode demorar um pouquinho pra vir Porque tem outros vídeos aí programados pra vir na frente Mas Vai sair a outra partecinha Até a gente zerar esse jogo aí Então fiquem tranquilos Vocês que estavam vendo aí Acompanhando De primeiro, segundo, terceiro, quarto Eu não lembro se é o quinto Eu não lembro se é o quinto Eu não lembro se é o quinto ou só o sexto episódio Mas já tô do dia a dia Tendo pra vocês Mas você que assistiu até aqui Muito obrigado de coração Tamo junto É nóis Valeu Fui Até o próximo vídeo, hein Se liga Tchau